Olá, tudo bem? Quero falar com você hoje uma coisa muito legal. Hoje eu recebi um bilhete de um colégio aqui em São Paulo, na Zona Sul, chama Colégio Pinheiro, Escola Pinheiro, que manda um bilhete para os pais trocando as comemorações que eles faziam, 31 de outubro de Halloween, para o Thanksgiving. Eu achei fantástica essa iniciativa e vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho com você. Então nós sabemos que nós temos trazido de fora algumas datas e comemorações, e uma delas o Halloween. E eu como psicopedagoga, tendo tantas crianças e tenho visto um crescente número de crianças doentes na alma, crianças que já são infelizes, insatisfeitas, que sofrem com uma questão de consumismo, de abandono parental, de falta de cuidados, e isso tem sido tão ruim para as nossas crianças e nós não temos pensado criticamente no que nós temos proporcionado a elas, né? Então o Halloween não é uma comemoração ou uma brincadeira que contribua para a formação do eu dessas crianças para que elas cresçam saudáveis, emocionalmente saudáveis, psiquicamente saudáveis, para que elas cresçam felizes, pensando na vida, na gratidão, no amor, na família e tudo mais. Pelo contrário, Halloween comemora o dia das bruxas e as brincadeiras que se fazem nessa data são relacionadas a mortes, caveiras, feitiços, magias, coisas relacionadas... Uma das coisas é brincadeira ou travessura, sempre relacionado a isso. E por mais que possa parecer insignificante ou apenas uma brincadeira, pense comigo, as crianças aprendem brincando. É por meio das brincadeiras que elas aprendem, internalizam conceitos que são importantes para elas. Por isso eu faço um convite a você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, cuidador, a você que é educador, educadora, que troque 31 de outubro, Halloween, pelo Thanksgiving, já que é para a gente trazer alguma coisa legal de fora, então vamos trazer o dia de ações de graças. Vamos agradecer com a nossa família, vamos agradecer com os nossos filhos, vamos ensiná-los o poder e a força da gratidão, do amor, da paz. E vamos permitir brincadeiras que eles possam vivenciar essa relação de amor, de afeto, de cuidado, que agradeçam pela família, pelas coisas que tem, pelas coisas que já conquistaram, que eles vivam a esperança, a unidade e não a morte, a doença, o suicídio, a depressão, a feitiçaria, a bruxaria, que em nada contribui para o crescimento deles. Então, venha fazer um convite, vamos aderir a esse movimento. Diga não ao Halloween e diga sim ao dia de ações de graça. Mande um bilhete para a sua escola, faça diferença, dê sugestão, dê o seu palpite, contribua lá na escola dos seus filhos e peça. Olha, a gente não quer Halloween, a gente quer Thanksgiving. Vamos comigo então comemorar? Porque aqui em casa, nada de Halloween, aqui vai ter dia de ações de graças, para que os nossos filhos cresçam, sabendo valorizar a gratidão, o amor, o contentamento, a paz, e estarem reunidos numa mesa, agradecendo a Deus por tantas coisas que Ele tem feito por nós. Ok? Bora comigo, compartilha esse vídeo, corre lá no site, no Facebook, Mamãe Educadora, Instagram, Mamãe Educadora, compartilha o vídeo. Vamos contagiar as pessoas, vamos levar essa mensagem de amor, de esperança, de bem a muitas outras pessoas. Chega de dor, chega de depressão, chega de suicídio, de tristeza, de morte, de bruxaria, de feitiçaria. Nossos filhos precisam de vida. Amém? Um beijo, fica com Deus, gente. Tchau, tchau.